Hey bro, eu sou o Joãozinho trazendo mais um vídeo aqui pro canal Mano, é o seguinte, o meu 3G tá falhando muito ultimamente, sabe? Várias vezes eu preciso usar a internet e eu não tô conseguindo, por quê? Porque meu 3G para de pegar E isso também deve acontecer com você alguma vez na vida, sabe? Você querer usar a internet, tá sem Wi-Fi, tá sem 3G, sem 4G Só que como eu tenho um SnapTube aqui no meu celular, isso facilita muito minha vida Porque no SnapTube eu consigo baixar vários vídeos legais, consigo baixar episódios de séries Várias coisas, entendeu? Por exemplo, eu quero assistir um vídeo de algum YouTuber Só que eu vou sair de casa e eu consigo baixar o vídeo do YouTuber e assistir sem internet depois E dá pra baixar vídeo de todas as redes sociais Do YouTube, Facebook, Twitter, de todas as redes sociais Lá também tem várias resoluções de vídeos, dá pra você baixar o vídeo em várias resoluções E aí você coloca lá em MP3 e você baixa o vídeo bonitinho, tranquilinho pra você, mano E pra você baixar, você precisa clicar no primeiro link da descrição Você clica no primeiro link da descrição e você já baixa Eu não sei direitinho como é que tá lá em relação ao Google Play e tudo mais Mas eu sei que você clicando no primeiro link da descrição vai aparecer as informações tudo bonitinho Você vai ativando, confirmando as coisas que você consegue baixar o SnapTube no seu celular, tá bom? That for haters, bro! Olha, eu tô aqui no SnapTube e aí tem vários vídeos aqui que tipo, tão em alta no próprio SnapTube Entendeu? Que eu consigo baixar também se eu quiser Aí você clica no vídeo, tá vendo que aparecem os formatos aí pra você baixar, ó? 360, 480, 720 Aparecem vários formatos, você escolhe o formato que você quer Clica em baixar ali, bem facinho E aí já vai tá na aba de baixar ali, meus arquivos e o vídeo baixando pro seu celular, tá bom? Muito simples Então é isso, gente, baixe agora o SnapTube, o aplicativo é totalmente grátis Só clicar no primeiro link da descrição, é nóis That for haters, bro! E o vídeo de hoje é um vídeo que é o quê? É o seguinte, é um vídeo que... Eu vou me ferrar? Vou me ferrar Eu não vou fazer nada nesse vídeo Na verdade, quem vai fazer coisas nesse vídeo é a Carol e a Maria, entendeu? Mas no final de tudo, quem se ferra sou eu Vou fazer um vídeo que quem comer mais ganha mil reais E esses mil reais vão vir de quem? De quem? Um idiota aqui, né? Tá vendo esse idiota aqui? Vai vir de mim Eu já vou gastar dinheiro fazendo a compra Porque eu vou ter que comprar várias coisas pra elas comerem Pra ver quem vai ser campeã no final, entendeu? Então eu vou ter que comprar salgadinho, chocolate, refrigerante, suco Um monte de coisa, vai rolar a competição Quem comer mais, ganha Quem comer menos, perde E é basicamente isso No final de tudo, a pessoa que comeu mais, a pessoa que foi a campeã Ganha mil reais! E pra você que não é inscrito no canal, já se inscreve Vai aí embaixo no botãozinho vermelho E se inscreve no canal Me segue lá no Instagram que tá passando aqui na tela Ó, arroba o Joãozinho Ó, deu tempo pra você tirar o print lá, me seguir, ó E é nóis, rapaziada Vamos pro vídeo e... Deb for haters, bro! O Deb é o Deb, 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 é o Deb Deb giratório pra você E vamos a nossa primeira participante aqui do desafio, né Caroline Bresolim, não sei se ela tá preparada Não sei se ela tá pronta pra comer muito E ganhar o grande prêmio de mil reais Toda vez que eu falo grande prêmio de mil reais, eu fico triste Porque eu sei que no final eu tenho que dar os... Mas fazer o que é a vida, né? Tudo pelo entretenimento pra vocês Boa noite, participante, Carol Boa noite, participante Boa noite, mó de dia Amor, deixa eu te falar uma coisa Vai rolar a competição agora, valendo mil reais, certo? Tá preparada? Tá com fome? Fome, não desenho uma E agora? Eu acabei de comer, amor Aí que tá Vantagem e desvantagem Eu nem sei se eu tenho mil reais na carteira Eu acabei de comer Mas amor, doido, então você vai perder mil reais Gente, eu não sei se eu tenho mil reais na carteira Mas ó, eu tenho Cem, duzentos, trezentos, quatrocentos e cinquenta reais aqui, certo? Aí depois eu dou mais dinheiro pra pessoa Bom, transfiro quentos reais Eu dou quentos reais amanhã Porque hoje eu não quero ir no banco sacar dinheiro Porque hoje eu estou com preguiça Mas é isso, o campeão ganhará mil reais Densa, olha quem apareceu aqui, ó Eu pertenci, a gente ia gravar A gente vai agora, tá? E é o seguinte Desafio Quem come mais ganha Eu não estou participando Eu estou morrendo de fome Você está com fome? Eita, Carolina Só porque a Carol falou que está sem fome nenhuma Eu não sei de falar que eu estou sem fome nenhuma E ó, Mariana Campeão em ganhar dinheiro, minha querida Não, mas ó, deixa eu explicar a situação antes Aqui ó, acho que tem uns quatrocentos e cinquenta Mais vinte e cinco Quatrocentos e setenta e cinco Vai, quinhentos reais aqui Não faço questão de quinhentos reais Quinhentos, nossa Mais Você vê? Eu não Vai, apanha muito Não, não é quinhentos reais Vai ser mil reais Você precisa ganhar? Você acha que eu vou perder? Ela está sacando fome? Eu estou morrendo Eu acabei de comer uva Você comeu uva? Mas eu peguei só uva E eu acho que uva é fruta E fruta abre até um pouco o apetite, sabia? Mas só foi duas Só duas, abriu mais ainda o apetite A cara da Carol está nervosa Gente, é o seguinte Vou mostrar a compra para vocês agora Daqui a pouco eu chamo as minhas participantes Eu acho que a Carol está na desvantagem Estamos com as nossas compras aqui Está tudo misturado Mas eu vou mostrar coisa por coisa para vocês Primeiro de tudo Temos uva Vamos pegar algumas uvas E a gente coloca direitinho Quem come mais uva Ganha a primeira rodada Tipo isso, entendeu? Estou tranquilo Temos melancia aqui também Pode ser uma fatia de melancia para cada Ainda não sei Ana Maria Onde vai ser uma Ana Maria para cada Pipoca Não sei se é a pipoca que a gente vai usar Não sei Salgadinhos Onde vai ser um salgadinho para cada E aí a participante escolhe Ah, quero Doritos E a outra Cheetos, entendeu? Mas vai ser um para cada Ah, não pode ser um para cada não Porque eu acho que o Cheetos é menor que o Doritos Está vendo? Aqui E agora? A gente separa então Divide uma porção desse Uma porção desse para cada E uma porção de Doritos para cada Temos uva Temos melancia Salgadinho Dois tipos diferentes Kit Kat Como é doce É para dar um quebra no doce Dois quadradinhos para cada Tudo na velocidade, entendeu? Na hora de tudo Comeu primeiro Ganhou milzão Temos aqui também Cook Negresco Onde vai ser? Aqui tem uns seis Cooks Mas eu acho que um Cook para cada está bom Eu acho que comer três Cooks Mais isso Vocês não vão aguentar É muita coisa Então para comer um pouquinho de cada coisa Vai ser tipo Um Cook para cada Um negocinho desse para cada E por aí vai Que vai ser uma coisa surpresa Chegou no final do desafio Vocês comeram tudo Não tem mais o que comer? Ah, tem ó E tem frutas pra caramba E donut Um donut De morango Era o quilo O Natal é meio burro mesmo, né? Aqui um donut foi quanto? 4,50 Tá bom Preparadas para o desafio E lembrando O desafio é isso aqui Mas caso vocês comam tudo E acabe as coisas A gente ainda tem nictarina A gente tem melão A gente tem morango A gente tem bolacha A gente tem bolo Tem banana Tem tomate A Carol Que a Carol adora Tomate Agora a gente vai arrumar a mesa aqui Preparar tudo bonitinho E daqui a pouco a gente volta pra você Elas estão preparadas já Primeiro de tudo Vocês querem uma água Pra deixar do lado de vocês? Ó Vai ter que beber Coca também O que vocês acham? A Coca é zero Mas isso aqui, né? Mas tem frutas também, né? Duas aguinhas pra vocês, né? Caso vocês se entalhem Ou não sei Uma água para cada uma, certo? Primeiro desafio Vai ser o desafio do Doritos Onde não vai ser um saco pra cada Vai ser uma porção pra cada Vou soltar uma porção no seu prato E uma porção no seu prato Vai ser Cheetos também Mas vocês preferem começar com Cheetos Ou com Doritos? Como tanto faz Vamos começar com Doritos mesmo Vai ser o primeiro Primeira porção de Doritos O que vocês acham? Que tá igual Que tem mais pra uma Mais pra outra Eu acho que o mínimo tem mais Eu acho que só tem mais também Vou julgar Vai vendo aí, ó Um e um pequeno O que vocês acham agora? Que agora tá bom É, olha direitinho Quando vocês duas entrarem em um acordo Pra nenhuma tomar prejuízo A gente dá play aqui E aí, Maria? Pode ser? Então, ó Um, dois, três e... Taca-lhe pau, Marco Vem! E é isso, gente Elas vão comendo Doritos aqui Não tem tempo, tá? Tipo, se a Maria terminou primeiro E depois você Tanto faz Enquanto a gente vai assim Depois talvez a gente coloque tempo pra vocês Tá bom? Pra ir dificultando Mas o primeiro vai ser assim Uma porção pra cada Vocês podem comer de boa Podem beber água também É isso Elas estão aqui comendo Confesso que até eu tô comendo E é isso Tranquilo Não vai ter tempo Tá de boa Gente, eu tô comendo aqui também Porque sobrou uns Então também, né? Tô comendo sempre É isso Eu não tô nem participando do vídeo Tô aqui também com vocês Né? Não comem também Foi de boa? Foi Porque, gente Foi um saco de Doritos E ainda E ainda tem um pouquinho aqui Então, tipo Não foi nem um saco inteiro pra vocês duas Pode ser agora um doce? Vai dar um quebra? Que doce Que é um só também Metade pra cada Oreo Negresco e Kit Kat O que vocês escolhem? Com vocês Desafiar com vocês Pode ser óleo, senhor Óleo? Só porque a hora a gente falou Que agora dá pro final, né? Quatro pra cada Ou cinco pra cada logo Pra acabar o pacote Não, só essas também E vamos guardar essas duas A gente tá guardando coisas pro final também Caso elas consigam cumprir o desafio inteiro Tem duas Aqui tem mais um pouquinho de salgadinho One, two, three, go! Lembrando Sem tempo também Tá bom? É isso Só comer A Maria não é muito boa pra comer doce assim, eu acho Ela sempre dá engasgada Talvez nós fizemos um vídeo Que era pra comer três bis Ela botou três bis na boca Quase vomitou tudo, tá dito? Mas é isso Dá pra comer de boa E é isso, bro Você não consegue, né? Nunca Não, eu não consigo fácil A Carol ama Compensação que a Maria não consegue A Carol come tudo Eu amo Come das duas A Carol já comeu dela Faz um tempo A Maria tá terminando A penúltima Ainda tem mais um A Maria é igual eu Vou explicar a situação pra vocês Toda vez que eu vou comer doce Alguma coisa assim Me trava muito Tipo bolacha Chocolate Eu só consigo comer muito Se eu estiver bebendo leite Entendeu? Porque o leite dá uma quebra pra mim Então eu consigo comer E não, se for só pra eu comer puro Igual elas tão comendo Eu bebendo água Eu não consigo de jeito nenhum Mano, a Carol já terminou A bolacha dela ali Faz uns dois dias E a Mariazinha tá com Tá morrendo E ela que teve a ideia do doce E ela que escolheu a Oreo Vamos pra próxima aqui já Comeu tudo? É isso Minha Maria tá quase acabando A água dela Dá uma uvinha agora Tá lavada já Vocês dividem aí a uva pra vocês Tá? Ó, pega seis uvas, Carol Pra você Seis Acho que seis tá bom Cinco, seis Pega seis pra você, Maria Anderson Certo? E me dá uma também Mais uma pra você Eu vou ver sem caroço Já que não tem caroço Tem menos nutrientes Pode começar, pode começar Vai Daqui a pouco eu vou começar A colocar velocidade também Pra dar uma dificultada, né? Porque vocês tão mandando muito bem Já tá cheio Porque você já começou o desafio Sem fome É verdade A Maria começou o desafio Com fome Tá com fome ainda, Maria? Tá de boa? Tá melhorando Tá melhorando Carol, Carol Vou comer essas uvas aí Meu Deus do céu Pra você ganhar esse desafio Então é isso, gente Elas tão comendo a uva aqui E eu vou colocar mais uva pra vocês Eu acho, tá? E vocês tão comendo muito de boa uva Mais duas uvinhas pra Carol As duas uvinhas pra Marientes Hum, é que salgadinho Esse é um problema sério também Esse é um problema sério também Porque a gente não tá trocando prato Então tipo Pode ser uva com bolacha Com salgadinho E tudo no final vai acabar se misturando Entendeu? Então acaba ficando uma coisa meio nojenta Meio nojenta Mas tá valendo mil reais, bro Se fosse tão fácil assim Mil reais tão fácil Ninguém ganha, né? Então elas têm que sofrer um pouquinho Sim Sim Como é que tá a vida de vocês aí Por quê? Porque tá tudo frio Mas aí que é o legal, Maria Porque você mistura as coisas Então ó Fazer o seguinte Mais um pouquinho de salgadinho Que o salgadinho com o molhado da uva Vai ficar delícia Vai, Maria Não, vai sujar tudo a mesa Tá bom Tá igual O que vocês acham? Entraram em um acordo ou não? Sim Vocês acham que tá igual? Maria? Tanto faz pra mim Então come Então come Não tem um gostinhozinho gostoso de chugar, né? Gente, confesso que eu não peguei nenhuma cadeira pra eu ficar de juiz aqui Aí elas tão de boa Porque elas tão comendo Tão ali trocando ideia E aí eu tenho que ficar o quê? De pé Andando pra lá e pra cá Que nem idiota Aí eu vim aqui Aí eu olho as coisas Olha a vista Olha esse tempinho de chuva Me dá sono Me dá vontade de dormir Me dá Dois mil anos depois Vou confessar que vocês demoraram esse aqui, viu? Meu Jesus Gruda, né? Olha, tem bolacha nele Que gostoso Esse aqui vocês demoraram Tem uma olhada da uva A Maria virou o prato, ó Tá de boa, tá crocantezinho dela, hein? Mas vocês tão indo muito bem Ninguém tá regando Vocês tão comendo Eu falo pra comer Vocês tomem mesmo Vocês tão querendo mil reais, né? Pô, mas também, né? Quem ganha mil reais num dia pra comer Se fosse ganhar pra comer Ia ser meu serviço preferido A minha vida inteira Por isso que esse vídeo aqui acontece de três em três meses Esse não me ferra também, né? Gente, é o seguinte Temos ainda Kit Kat Temos donuts Temos morango E temos foca também Pode ser E também temos esse cookie aqui O que vocês preferem com vocês agora? Nenhum Vai desistir assim? A gente vai desistir Então, a Maria vai ganhar Não, a gente não vai desistir A gente vai dividir Não A gente já combinou Então vocês tavam comendo Tipo, só pra comer Tipo, ah Ah, a gente tava aproveitando o vídeo, né? Cafézinho da tarde É, ué Maria tava com fome Eu vim na zoeira Isso aqui vai sobrar? Você come? Gente De todas as formas Qualquer uma que ganhar A gente vai dividir Você já tinha combinado? Sim Elas tão muito pilantra Mas sabe o que é o problema? Problema não, né? Pra mim isso ia dar no mesmo Ia ter que sair mil reais no meu bolso Ou pra Maria Ou pra Carol Se for 500 reais pra Carol e 500 reais pra Maria Pra mim vai dar na mesma Então eu não acho que elas roubaram nada Mas acho que eu fui feito um pouco de idiota assim Por quê? Não teve desafio nenhum Elas cagaram Elas comeram o que quiseram Estavam com fome E agora tão aí De boas Comeram de graça Ganharam dinheiro E eu sou idiota Nem sentar eu sentei pra fazer o vídeo E de pé o tempo inteiro Vamos fazer o seguinte Vamos só experimentar esse donut aqui pra ver se é bom Deixa eu ver, deixa eu ver se é bom Agora eu posso comer, né? Vou ter que pagar tudo mesmo Mas vamos ao menos experimentar Eu acho que é ruim, vocês Eu acho que ele não tem recheio Não Ai eu sei Porque o do Starbucks desse aqui Igual a esse É perfeito Nossa, achei ruim Eu achei ruim Vai, achei meio gostinho de sabão Hummm, ruim Nossa, horrível Experimenta, amor Eu achei gosto bom no começo Depois achei meio ruim O Starbucks é muito bom Porque ele tem um cheiro aqui Vai, amor Gosto de sabão Tipo, eu achei bom no começo E depois eu achei bem ruim Tem gosto de sabão no final? Nossa, sabãozaço Senti comendo um homem É esse negócio assim Vocês não gostaram não, né? O começo é bom Mas no final tem gosto de um Ainda bem que a gente A gente terminou antes de Antes de tudo Se fosse o primeiro Eu tava ferrada Tava muito ferrada Porque é bem ruimzinho mesmo Sobrou morango Sobrou salgadinho Sobrou Kit Kat Sobrou isso aqui Sobrou minhas fechinhas Minha vida, né? Pelo menos Sobrou coisas pra mim Pelo menos nós já saímos no lucro Eu saí no prejuízo Mas eu já ia sair No prejuízo de qualquer forma Entendeu? De qualquer forma Esses mil reais iam sair da minha bolsa A diferença é Saiu os mil reais do meu bolso Mas ainda sobrou comida pra mim E se vocês falam Nem comida sobra Então talvez vocês terem combinado isso Valeu a pena pra mim Obrigado, Deus Todo mundo do lado bom da vida A partir de agora Então é isso, gente Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Um beijo É nóis Deixa o like Se inscreve no canal Me segue no Insta Dá e aproveita todo mundo, gente Gente Tchau, tchau